Nesse vídeo eu vou te mostrar o potencial de faturamento da cultura do quiabo. É possível começar sua produção em uma pequena área de aproximadamente mil metros quadrados e já obter bons resultados. Nessa área você consegue colocar duas mil plantas. Cada planta tem potencial para produzir até um quilo por ciclo. No total você teria uma produção de dois mil quilos ou aproximadamente 140 caixas. Peso médio da caixa 14 quilos. O preço médio da caixa a granel gira em torno de R$ 60,00, podendo chegar a mais de R$ 8.000,00 de faturamento no ciclo. Em uma área como essa você consegue tranquilamente trabalhar sozinho ou com apenas uma pessoa. Ficou interessado e quer saber um pouco mais sobre essa cultura que pode começar com uma renda extra e se tornar sua principal fonte de renda, assim como foi o meu caso? Clique no link e assista uma aula onde eu explico melhor sobre o meu método de produção.